Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E este vídeo é a parte 2 do vídeo das perguntas, que eu estou respondendo as perguntas de vocês. Então, só uma questão, porque este vídeo especificamente é pra falar das perguntas de estilo que vocês me fizeram. Que vocês me fizeram, tipo, muitas, muitas, várias sobre o meu estilo, sobre minhas inspirações e tudo mais. Então eu decidi separar isso em um vídeo específico, que é este aqui. Este fundo, ele é temporário, porque a gente ainda tá resolvendo a questão do fundo novo pra vocês. Então, fiquem calmos, já já vamos estar com fundo novo. Então, bora começar! A primeira pergunta é da Gabriela Siqueira. Você acredita que o fato de ser fã da Nicki Minaj influencia no seu estilo? Bom, Gabriela, eu acho que não, porque eu amo a Nicki, eu amo a personalidade dela. Eu gosto muito do estilo dela, mas o estilo dela é muito dela, assim. Ela tá sempre com vestidos apertados e salto, e eu nem sempre estou assim. Então, não influencia muito, em alguns momentos sim, porque em alguns momentos eu quero estar totalmente Nicki Minaj, toda poderosa e com o corpão. Só que não influencia em todos os momentos. Você busca se vestir como as gringas por conta disso, ou busca unir o estilo gringo com o brasileiro e criar seu próprio estilo? Então, essa questão eu vou responder a da Gabriela, porque muita gente perguntou, falando meio que eu definir meu estilo. Gente, essa questão de definir o seu estilo é muito complicada, porque eu acho que o estilo de ninguém tem uma definição. Claro que tem locais que você procura inspirações. Eu gosto muito do estilo das gringas, com certeza, essa é a minha maior inspiração. Mas não necessariamente meu estilo é de gringa e nem de brasileira. Meu estilo é meu. Cada um tem seu estilo e eu acredito que o seu estilo é sua essência. Então, eu vou falar mais um pouquinho ao redor desse vídeo sobre isso. O Marcos, que é colega do meu pai, me mandou uma pergunta. Ele perguntou, Seu pai é cheio de estilo, você diria que se inspirou nele em algum momento para criar seu estilo próprio? Então, Marcos, não só do meu pai, mas também da minha mãe, que como meus pais sempre gostaram de se arrumar, de estar estilosos, eu sempre vi isso neles, mesmo no começo eu não ligando, porque eu não tinha vontade de me arrumar. Antes eu não conhecia o meu estilo, mas sim, influenciou sim. Além do mais que eu e minha mãe, a gente divide roupa e eu uso muita roupa do meu pai. Ele fica louco comigo. A Nicole da Silva perguntou, Qual é a celebridade em que você mais se inspira em questão de estilo? Então, como eu disse já da Niki, não tem nenhuma celebridade que eu me inspire mais ou menos em questão de estilo. Mas, se eu vou responder essa pergunta, eu acho que a celebridade que mais me aproxima em questão de estilo é a Rihanna. Porque a Rihanna, às vezes, ela tá super clássica, super, tipo, fancy, super arrumada, super de salto, super menininha. E, às vezes, ela tá totalmente rua, totalmente, uma pegada bem street, assim, bem largadona. Então, eu acho que a que mais se aproxima, pra mim, é a Rihanna, porque ela sempre tá pegando um pouquinho de tudo. E ela tem a essência dela, e é isso que é o importante. Você não importa com qual estilo ou qual roupa você esteja, a sua essência tá ali. A Stephanie Trindade perguntou, quando você exatamente se descobriu e como chegou à conclusão que esse era realmente seu estilo compatível com a sua personalidade? Manda beijo, beijo no Stephanie, adoro seus vídeos. Então, a questão da Stephanie, quando eu me descobri, eu acho que isso veio de um tempo, assim, pra frente. Desde 2012, acho que em 2012 eu ainda tinha muita influência do que tava acontecendo, entendeu? Porque quando você é adolescente, você tem muita influência no que tá acontecendo. Se é todo mundo emo, você é emo também. Se é todo mundo roqueiro, você é roqueiro também. Se é todo mundo paz e amor, você é paz e amor também. Porque é a coisa da idade, você segue meio que o estilo que tá todo mundo seguindo, porque você quer participar disso. E aí eu entendo completamente, porque eu tive essa fase, eu seguia, eu já fui emo, já fui, sei lá, já fui de tudo. Só que a partir do ano, acho que de 2013 pra frente, acho que por causa da idade, você começa a querer parar de seguir as coisas. Nem tudo se encaixa, porque antes eu queria me encaixar nas coisas. E agora, nem tudo que aparece aí se encaixa pra mim, entendeu? A Nicole Santos, qual a maior inspiração para seu estilo, tanto de roupas quanto as músicas? Beijo, não percam o vídeo, sua linda. Beijo, Nicole. Nessa pergunta que ela fez, eu acho que literalmente é as gringas. Porque, pra generalizar, sim, as pessoas que eu mais vejo looks, da onde eu mais tiro inspirações, é das gringas. Então, acho que essa é a resposta pra essa pergunta. A Ingrid Carvalho perguntou, quais são as It Girls que te inspiram? Beijo, beijo. Beijo, Ingrid. Na verdade, eu não sei. Eu acho que eu não sei mais quem são as It Girls de hoje em dia. Não sei mesmo. Eu acredito que sejam as famosinhas do Instagram, mas, literalmente, se você pegar as famosinhas do Instagram, nenhuma delas tem um estilo parecido comigo, nem um pouco. Então, eu acho que não tem nenhuma It Girl, assim, que eu me inspire. A Gabi Galeazzi perguntou, diz os locais principais onde você compra tuas roupas. Essa é uma questão que muita, muita... Eu vejo muito aqui no canal, as pessoas perguntando onde eu compro minhas roupas. Gente, eu compro minhas roupas em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer lugar. Seja numa lojinha de centro, seja num shopping, seja numa loja na internet. Eu compro minhas roupas em qualquer lugar. Se eu gostei daquela peça, acredite, não importa do que seja. Pode estar falando lá, roupa só para roqueiras. Eu não ligo. Se eu acho que vai fazer parte do meu estilo, que vai se encaixar no que eu quero usar, eu vou comprar, não importa onde seja. Mas, é claro que eu tenho uma loja preferida, que é a Forever 21. Muita gente julga o fato de eu fazer design de moda e minha loja preferida ser a Forever 21, porque a gente sabe que quem faz moda sabe que tem uma questão aí, problemática, sobre lojas de fast fashion. Só que a Forever 21 se encaixa no meu bolso. E tem muita coisa que se encaixa no meu estilo. Muita coisa que eu gosto. E sempre que eu vou lá, não adianta. Eu sempre acho coisas que eu gosto. Então, quer queira, quer não, essa é a minha loja preferida. E muita gente fica meio assustada com a Forever 21. Muita gente acha que é uma loja cara. Tem gente que nem pisa lá porque acha que é uma loja cara, gente. A Forever 21 é uma loja de fast fashion qualquer. É que nem Renner, Marisa, Riachuelo. Os valores estão aqui, ó. É o mesmo valor. E eu acho que tem coisas até mais barata. Então, por isso que a Forever 21 é a minha loja preferida. Porque eu acho muita coisa que se encaixa no meu estilo lá. E porque é acessível pra mim. A Elo Khalifa perguntou. Você consegue descrever seu estilo? Aonde tu busca inspirações de look? Beijo, Elo. Bom, onde eu busco inspirações de looks? Eu vou falar pra vocês que eu tenho uma paixinha no meu celular. Que tem vários e vários looks. E todos eles, praticamente todos eles, eu pego do Tumblr. Porque, como eu disse, eu tenho uma proximidade muito grande com os looks das gringas. E a maioria dos looks das gringas, onde eu acho fotos, é no Tumblr. Por isso que eu tenho o Tumblr. Eu gosto muito do Tumblr. Porque de lá eu tiro várias inspirações. Seja de frases, de músicas e de estilo. Então, eu gosto muito. Se vocês quiserem saber, meu Tumblr vai estar na descrição do vídeo. Então, eu tenho uma pasta no celular que tem várias fotos. E aí, às vezes, quando eu vou sair, eu tô meio sem ideia de look. Aí eu vou lá, começo a rodar as fotos. Eu olho esse look aqui e tá interessante. Quem chegou? Acho que esse look se encaixa onde eu quero ir. E aí eu vou lá e me inspiro nesse look. Por que eu digo me inspiro e não copio? Muita gente acha que isso é copiar. Gente, isso não é copiar. Não é problema nenhum você se inspirar no look de alguém. Por que eu digo me inspiro? Porque eu não vou conseguir, provavelmente, comprar exatamente aquela roupa que aquela pessoa tá usando, daquela cor. Eu, provavelmente, vou pegar meu armário, vou pegar minhas roupas e vou ver. O que se encaixa nisso? Porque, às vezes, eu pego várias inspirações de vários tipos de looks que eu encaixo com as minhas próprias roupas. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei falar o mais rapidinho, assim, possível, pra que vocês consigam entender tudo. Talvez. Será? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. A gente já é amigo. A gente já tá íntimo, entendeu? Depois de você ver esse vídeo, a gente já virou amigo. Então, já se inscreve no canal. E eu queria pedir a ajuda de vocês, porque a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos. Sim. E eu não tenho a menor ideia de que vídeo que eu vou fazer. Não, não tenho medo. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, que se vocês puderem me dar dicas aqui nos comentários de que vídeo vocês querem ver quando chegar a 10 mil inscritos. Pode me dar dicas, eu estou aceitando qualquer dica. O que vier é lucro. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Não, gente. É bom, sério, porque você começa a conhecer mais a pessoa. A pessoa começa a te conhecer mais. E aí vocês meio que...